Eu não quero que você chore menina Oh menininha bonitinha e sapeca Eu bem sei que você vive chorando Só porque roubar a sua boneca Por favor enxugue logo seus olhinhos Não precisa chorar também nem sofrer Se um malvado carregou sua boneca Seu papaizinho compra outra pra você A mim também aconteceu do mesmo jeito Porém não choro porque sou de opinião Alguém roubou e carregou pra bem distante A bonequinha dona do meu coração Se você chora de saudade da boneca Só eu compreendo quanta falta ela lhe faz Seu papaizinho compra outra igualzinha Porém a minha não regressa nunca mais Pra mim também aconteceu do mesmo jeito Porém não choro porque sou de opinião Alguém roubou e carregou pra bem distante A bonequinha dona do meu coração Se você chora de saudade da boneca Só eu compreendo quanta falta ela lhe faz Seu papaizinho compra outra igualzinha Porém a minha não regressa nunca mais Se você chora de saudade da boneca Só eu compreendo quanta falta ela lhe faz Se você chora de saudade da boneca Só eu compreendo quanta falta ela lhe faz Eu vou chamar de saudade da boneca Só eu compreendo quanta falta ela lhe faz E aí a gente vai se encontrar essa coisa